O conceito de moda sustentável vem crescendo em todo o mundo. Os consumidores querem uma peça estilosa, confortável, mas que tenha sido produzida com os três pilares da sustentabilidade, social, econômico e ambiental. O assunto foi debatido em diversos painéis durante o Congresso Brasileiro do Algodão. A Embrapa destacou uma pesquisa em andamento para incentivar o cultivo de baixo carbono. Essa é a ideia e a gente espera que isso se concretize o mais rápido possível para atender a esse clamor da sociedade e do consumidor de redução de emissões de carbono, uma vez que o aquecimento global é uma preocupação mundial e a gente precisa dar uma resposta a isso. E outra novidade, bastante comentada por aqui nesta edição do CBA, é a divulgação do programa Algodão Brasileiro Responsável, que identifica a produção baseada na sustentabilidade. De acordo com a Abrapa, o novo selo, o ABR, vai estar disponível já para a próxima temporada e deve viabilizar a abertura de novos mercados, ampliando a exportação da pluma. Foi um passo enorme para a cotonicultura brasileira. Deu um trabalhão danado, mas eu tenho certeza que nós vamos colher bons frutos no futuro e quem sabe nós, em vez de conquistar mercado, baixando o preço, a gente conquista mercado por qualidade e por certificação. E sabe aquela peça básica em qualquer guarda-roupa? A calça jeans? Então, essa aqui, por exemplo, é composta por 98% de algodão e leva o certificado ABR. Através do QR Code na etiqueta, é possível rastrear a origem da matéria-prima. A gente vem implementando bastante avanço na questão dos processos digitais para rastrabilidade e também programas que incentivam o aumento do desempenho ambiental. A gente entende que, nesse momento, nessa construção, todos nós precisamos ter alianças com a cadeia de fornecimento para suportar em termos de conhecimento, em termos de iniciativa e construir conexões cada vez mais amplificadas e encadeadas com a cadeia de valor. É muito feliz ver hoje o sol de algodão na forma que ele está. É uma grande realização, porque nós participamos desde o início e muitas discussões foram feitas. E foi muito legal porque a gente pôde aprender nesse processo. E muitas coisas que nós discutimos lá junto com a cadeia nos direcionou nas pesquisas internas também. Então, hoje, tudo que a gente discute internamente para direcionar o nosso time de pesquisa também traz inputs dessas discussões da época que nós estávamos desenvolvendo o programa, que hoje é realidade.